Fala galera, acho que é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Santos e a Lendas da Justiça e meu amigo, chegou o evento do Yoga de Aquário, vou estar mostrando tudo pra vocês, mas antes é claro, deixa o likezão aí, não esquece, o seu like é muito importante pra ajudar o canal a crescer, e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Lembrando aqui do parceiro do canal, galera, Apetoid, aqui galera, nesse aplicativo, você consegue ter até 25% de cashback nas suas recargas, ou seja, botou aí, sei lá, 200 reais, galera, você pega até aí 25% em cima, galera, é muita coisa, vou estar mostrando pra vocês como é que faz, beleza? Pelo aplicativo, galera, você precisa desinstalar da Google Play, instalar pelo aplicativo, mas antes, salva sua conta aí, beleza? Vincula sua conta pra não perder nada, você vai precisar baixar também a carteira, né? AppCoin's Wallet, e aqui galera, você bota o meu código, o código promocional SkyLendas, com esse código, galera, você vai ganhar mais 5% de cashback, muito bom, beleza? E como é que vai aparecer no jogo depois que vocês fizerem esse processo? Vai aparecer assim, galera, olha só, vamos botar no evento aqui, ó, do Yoga, no evento do Yoga, galera, tem aqui, eu já comprei, 2410 flashes de ouro, né, e 5 são de graça. Vamos dizer que eu fosse comprar 274, aqui galera, é só clicar o AppCoin's Wallet, que você vai estar vinculado já, aí ele vai estar começando a fazer todo o processo aqui, e já vai aparecer tudo certinho pra vocês, galera, olha esse aqui. 265, ali era 274, até mais barato, 265, galera, e você vai ganhar quase 40 reais de cashback, beleza? Ou seja, vai entrar na sua carteira da AppCoin's Wallet, quase 40 reais, você vai poder gastar no game, cara, de graça, muito bom, né, cara, muito bom mesmo, beleza? Então é mais ou menos assim que funciona, qualquer dúvida, é só deixar no comentário, e vamos seguindo, galera, para o vídeo, como eu já mostrei aqui, tá o evento, pacote especial, onde você vai poder estar comprando todos os dias. Galera, o evento dura 14 dias, cara, 14 dias, tem bastante tempo aí, dá para gerar bastante pesos. Aqui temos um pacote especial também, que é da Concha, né, Concha Peculiar, como você já conhece esse evento aqui, mas vou estar mostrando para vocês. Aqui, galera, nós temos a Provação da Deusa, que, claro, dessa vez veio que o Yoga de Aquário está top demais, cara. Só desafiar aqui, só que você não tem como estar pegando a recompensa ainda, porque, tá vendo, só vai liberado aqui uns dois dias, para a gente poder estar fazendo tudo. Mas, já dá para brincar um pouquinho e testar alguns personagens, tá, galera? Por exemplo, aqui, eu quero jogar contra o Debaran, eu já posso usar aqui, ó, até o Camo junto com o Yoga. Eu fiz um vídeo falando sobre os dois trabalhando junto e fica bem legal, cara, fica bem legal. Dá para você fazer até o teste aqui, se você quiser, beleza? Vamos seguindo aqui, já mostrei essa parte aqui para vocês, já mostrei essa parte de compra também, e está tendo o evento Tesouro da Sereia, galera. Nesse evento aqui, o ideal é você colocar personagens que tirem aí o efeito de redução, é, tire não, né, aumente o efeito de redução de cura. E, para ser aí mais, como dizer assim, preciso, o Yoga tem esse efeito na sua armadura, galera. Para quem não sabe aí, ó, já comentei isso com vocês, mas vou mostrar rapidinho. Novo Yoga aqui, ó, tem esse efeito na sua armadura, ó. Sob efeito de tempestade de gelo, todos os inimigos terão sua regeneração de vida reduzida em 75. Perfeito para enfrentar aqui a Tets, que é chata demais recuperando vida, tá? E aqui, claro, o evento de aventura, só você clicando aqui, ó, os dados em... Ah, Sky, eu preciso comprar os dados. Não, galera, não preciso, você vai ganhar esses dados aqui, tá? Ó, tem até mais dois aqui, ó. E mais duzentos, tem um aqui que você escolhe. Ó, um... Só seguir a setinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou escolher os seis aqui que eu pego sete. Show de bola. Aqui é mais ou menos assim o evento. O Rei de Mira aqui, galera, que é onde a gente vai estar pegando aqui as recompensas. Tá vendo? Só esses personagens que nós temos aqui. E os itens que eu sempre recomendo. O Sangue de Deus, você pega aqui também a Joias Ômega, pega aqui o pó de estrela também. Muito bom. Enfim, cara, tem várias coisas que você pode estar pegando aí, mas esses são os que eu recomendo, que são itens mais difíceis de você estar se pegando. Entendeu mais? Bem interessante, galera. Aqui, você... Cadê? Eu até pulei aqui, peraí. Aqui, galera, tem como você estar pegando, tá? Se você alcançar o 20 e 150 contas, você ganha essa recompensa. E assim por diante, tá? O máximo da recompensa é essa daqui. Ser mil concha, né? Mas também ser mil concha, meu Deus do céu, né? Ser mil concha é concha pra caramba, galera. É muita concha. Aqui na Colina da Estrela, galera, já temos todos esses personagens aqui, ó, pra resgatar. Já tem o Shiryu, já tem o Seiya, enfim, cara. Vários personagens que já chegaram pra gente aí e estão repetidos aqui. Já posso estar coletando. Bem bacana também, né? Show. Aqui já mostrei pra vocês. O Tesouro da Sereia. Lembrando que você pega aqui na missão diária, tá? Esses dados da sorte. Tá vendo? Pega tudo na missão diária, esses dados da sorte. Então é super tranquilo. Só completar o basicão que você consegue. E claro, não podia deixar de mostrar pra vocês a herança de Aquário. Onde a gente vai estar realmente girando. Eu tenho 15 aqui pra girar. Vamos estar girando. Vai que eu pego o Yoga aí, né? Vai, querido. Um pouquinho de sorte também, né? Custa nada. E aqui, galera, temos o Seiya. Como você pode ver, o Seiya aqui também tá. Mas eu vou no Yoga que eu quero pegar esse personagem. Beleza? Um girozinho de 10 aqui de leve, né? Vamos ver. Não veio nada demais, cara. Nada demais. Veio até bem ruimzinho, né? Vou estar fazendo uns 5 aqui de giro. Até o cachorro veio. Eita, caramba. Ah, meu Deus do céu. Será, será, será? Nada. Vem nada. Nada. Não é nada, galera. Tá aí o evento de Yoga de Aquário, galera. Lembrando que vai durar 14 dias esse evento. É um personagem que eu achei muito bacana. Com habilidades bem legais. Que podem ser usadas em vários modos do jogo. Não só na arena. Ou até mesmo, no caso, na moda aventura, né? É um personagem que eu achei bem bacana, cara. Eu acho que vai combar com bastante time aí. Eu acho que dá pra deixar ele bem forte. Vai ficar bem interessante, cara. Mas é isso aí, galera. Esse é o evento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se curtiu, deixa aquele likezão pra dar essa moral pro Sky. E se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado.